Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor. Vamos rodar? Hoje nós estamos saindo aqui do Jardim Guaíba e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim Santa Cecília. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Canon IXY600F. Então vamos lá, vamos juntos? Aqui eu não sei se é Guaíba, se é Laranjeiras, aonde eu tenho clientes ali atrás é Guaíba. Se é Laranjeiras aí eu desconheço. E aí E aí E aí Vamos entrar aqui à direita e pegar ali à esquerda, Itabubu, Avenida Itabubu, sentido esquerda, para quem não é de Sorocê, que acaba vai em Sentido Centro. Nós estamos indo aqui Sentido Bairro. Como vocês podem ver aí, o viaduto já foi inaugurado, já foi entregue a obra, já está funcionando, já teve vândalo que já veio pichar aí, infelizmente. Tanto trabalho, eu vi, eu vi e muita gente deve ter visto os funcionários lixarem esse concreto, eles lixam isso daí para dar um acabamento. Aí vem um bando de desocupado que faz isso daí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. É pra desafogar muito o trânsito aqui na Itabufu, aqui na Zona Norte. É uma obra bem importante aqui pra desafogar o trânsito, porque aqui o congestionamento é terrível. Nos horários de pico aí é complicado. Vamos ver agora com ele entregue qual que vai ser o reflexo aí de melhoria aí no trânsito aí. Já estamos chegando aqui. Então nós saímos dali do Jardim Guaíba, da frente ali do supermercado Dias. E eu trouxe vocês até aqui o Jardim Santa Cecília, toda uma unidade aqui do supermercado Scopo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei que horas que você está assistindo o vídeo, então eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.